Nossa, tá tudo sujo no meu celular. Ó, tá filmando aí? Vídeo de hoje no CT do São Paulo, espero que vocês gostem. Um tipo diferente de vídeo, mas com muitos chutes e muitas defesas. Eu preciso agradecer primeiramente ao São Paulo FC, agradecer ao Érico, agradecer ao Felipe, ao Juca, a Gabi, que forneceram espaço aqui pra gente usar. Não é não? Tchau! Bom dia! Bom dia, meu chapa. O que nós estamos fazendo nesse belíssimo pedaço de terra espetacular pro desenvolvimento do futebol de alto nível? Você pode me dizer? Desafio de futebol. Desafio de futebol, nada que eu... Hoje eu no comando das câmeras, o Thiago... A ausência do Thiago, o Thiago tá com dor de ouvido e todas aquelas coisas que a pessoa que não bebe água quando fica no sol, acontece isso, né, meu chapa? Mas tudo bem. Ó, o Russo tá ali, vai chutar. Ó o Deco caçando bola. Tá procurando bola aí, Deco? Tá faltando uma. Tá faltando uma. Você que chutou, né? Tá faltando uma. Tá faltando uma. Ah! Boa, Igor! Ai, ai, ai! Boa, boa, boa! Um grande jogador! Dois! Ele achou que ia do outro lado? Tá aqui! Oi, oi, oi! Oooooooh! Oooooooh! Boa! Boa, lata! Isso! Boa! 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 OU! 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 O que é isso? Ai! 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 Bom! Oh! Boa! Boa! Meus parça, agora assiste esse vídeo aqui, ó. Não, assiste aqui, mano. Não, aqui é muito mais legal. Esquece ele, mano. Pola aqui, ó. Esse aqui tá da hora, mano. Esse aqui tem muito mais chute. Esse aqui tem mais defesa. Esse tem golaço. Não me interessa. Assiste aqui, mano. Aqui, mulher. Aqui. Vem primeiro, então. Vem cá, mano. Deu todo, então.